Vocês estão vendo aqui, três válvulas de retorno, três tipos de motor, cada uma é de um motor Volvo FH, como vocês estão vendo, essa válvula de retorno ela pega no cabeçote do motor Válvula de retorno dos motores da série 900, motor Mercedes eletrônico Vocês estão vendo aqui, aqui E válvula de retorno também, tudo isso aqui é de válvula de retorno diesel, do motor Cummins série B É provável que seja de todos os motores da Cummins, da Cummins, da Camis, né? Então, três válvulas de retorno, qual é o assunto? O assunto é, por que tem essas válvulas de retorno? Pra quê? Né? O que acontece quando elas estão ruins? E se tirasse ela? O que aconteceria? E se ela travar aberta? E se travar fechada? E várias e várias coisas, vou falar aqui pra vocês Pra qualquer pessoa, né? Mecânico, motorista, pra qualquer um Lembrando que, na descrição tem um link de um grupo que eu criei Né? Nesse grupo eu lanço os vídeos lá, lanço vários vídeos lá Né? Vários vídeos, todo tipo de vídeo eu lanço lá naquele grupo Lembrando que Eu não tenho tempo pra responder os comentários, as perguntas, tá certo? Não tenho tempo E se alguém estiver no grupo e quiser responder, legal Se não quiser responder, também não posso fazer nada, tá bom? É só pra o pessoal entrar e receber os vídeos que eu lançar lá Só pra isso, eu não tenho tempo pra estar respondendo Ok, pessoal? Lembrando aí, deixa um like ou dislike Mas não sai assim você deixar um like ou um dislike Não custa nada Tá com raiva? Deixa um dislike Mas deixa um like ou dislike, tá certo? Deixa a força aí E compartilha o vídeo Ajuda a igreja Vamos começar Válvula de retorno do Cummins Do Volvo Isso aqui é de motor, injeção eletrônica Mas também tem as válvulas de retorno Tô falando alto porque aqui é um galpão e é muito eco Válvula de retorno também tem na bomba injetora Né? Bomba injetora Então, as válvulas de retorno da bomba injetora E essa daqui Dos motores de gestão eletrônica É praticamente o mesmo serviço A mesma coisa Vou falar logo sobre a bomba injetora As válvulas de retorno Da bomba injetora Quando elas estão ruins O que acontece? Qualquer caminhão, viu? Que tem Qualquer caminhão Que tem bomba injetora Ele tem válvula de retorno A válvula de retorno A função dela é manter pressão dentro do sistema Né? Ou seja, manter a pressão dentro da bomba injetora Os motores, né? Os motores, ou seja, as bombas injetoras são calibradas Digamos com 300 bar 280 bar A bomba injetora O bombista calibra ela para 280 bar, né? Ou 300 Ou fazer assim, 280 O que acontece? Essas válvulas de retorno Ela tem que manter a pressão De 280 bar Ou 300 Não importa, né? Tem que manter uma pressão Dentro da bomba injetora Se a bomba injetora for calibrada para 400 bar 300 A válvula de retorno A função dela é manter esses 300 bar Dentro da bomba injetora Para quê? Para mandar essa pressão Para cima dos picos injetores Os picos injetores estão calibrados Para abrir com 300 bar também Ok? Então o que acontece? Funcionou O motor pega na hora Por quê? A válvula de retorno está mantendo os 300 bar Mandou a pressão Para cima dos picos E os picos abriu E o motor funcionou Se por acaso A bomba injetora chegar A uma pressão muito mais alta A válvula de retorno está calibrada para 300 bar Digamos que chegou a 340 A bomba injetora Aqueles 40 Vai passar pela válvula de retorno A válvula de retorno A função dela é abrir Quando der excesso de pressão Dentro do sistema Da bomba injetora Essa é a função Porque se não tiver uma válvula de retorno Sabe o que acontece? Nos motores Nos motores De bomba injetora Se você for analisar Os bicos injetor tem retorno A bomba injetora tem retorno Tudo tem um retorno Por quê? O excesso de combustível Ele tem que sair pelo retorno Só aquele excesso Um pouquinho só Retorna para o tanque Se por acaso Se por acaso você isolar Isolar Os retornos Dos bicos injetores Os bicos injetores Vai dar problema Certo? Vai dar problema Ele pode Consumir muito mais diesel Ou pode dar um problema Na bomba injetora Alguma coisa assim Que vai fechar a passagem do retorno Não tem para onde correr Mais o retorno Aquela pressão vai ser muito alta Em cima dos bicos Se for na bomba injetora A válvula de retorno Você arrancou Colocou um bujão A bomba injetora Ela vai estourar dentro dela As vedações E vai se misturar Óleo de motor Com óleo diesel Já as bombas rotativas O óleo diesel Vai passar para dentro Do óleo do motor Vai estourar o retentor dela Se a válvula de retorno Das bombas injetoras Travar aberta O motor não funciona Se ela travar fechada O motor vai funcionar Vai funcionar bem Só que A válvula de retorno Também faz É como falei agora Quando dá um excesso Muito grande Vai estourar sim O retentor Vai estourar dentro Da bomba injetora As vedações Mas se misturar Óleo diesel Com óleo de motor Fica de onde sair Válvula de retorno Travada Todas elas tem uma função Você pode pegar A válvula de retorno Da bomba injetora E soprar Ela tem que sair Um ar bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Ou você vai E bota aqui A boca assim E prende a língua Na válvula de retorno Se ela estiver segurando Na língua Tá bom A válvula de retorno Está ótima Das bomba injetora Esse é o teste Para saber se ela está boa Ou não Se ela estiver soltando Sua língua Significa que a válvula de retorno Está ruim Da bomba injetora Agora indo para os motores eletrônicos É a mesma função Esse dos cumes A válvula de retorno É a válvula de retorno Se não me engano A válvula de retorno Dos bico injetor Das unidades Fica ciente disso aqui Se ela travar aberta Vai estourar as borrachas Das unidades Ou dos bico injetor Dos motores cumes Vai estourar E vai se misturar Óleo diesel Com o óleo do motor O óleo diesel Vai subir E vai se misturar Com o óleo do motor Lá na tampa de válvulas Se ela travar fechada Se travar aberta O que vai acontecer Ela vai dar Excesso De Se travar aberta Ela vai dar queda de pressão E o motor não vai funcionar Ok? E para fazer o teste Você tira ela E sopra também Essa daqui é muita pressão A mesma coisa Para os Mercedes Os Mercedes Mesmo sistema Essa é a função das válvulas De retorno do diesel A do Volvo FH Que pega no cabeçote Com o motor Na frente Ou atrás Volvo FH Todas elas tem Que manter uma pressão Dentro do sistema Por isso que tem essas válvulas Se ela não existisse Ela ia estourar Quando desse uma pressão alta No sistema No caso Quando acelera Quando você acelera O que acontece Vai 100% de pressão Para dentro dos bicos Das unidades Por isso tem que ter As válvulas de retorno Se você tirar Essas válvulas de retorno Ela vai estourar Todo o sistema Estoura os anéis As borrachinhas No caso Dos bicos De todas as unidades E o óleo diesel Se mistura com o óleo no motor Vai dar queda de pressão Do óleo diesel O motor não vai funcionar Ok pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado Lembrando que tem como Regular essas válvulas aqui Tem como regular Depois eu faço um vídeo Para vocês Para regular essas válvulas aí E se tiver